Olá gente, aqui é Rafa Fustanho e eu vou poder postar essa crítica aqui pra vocês somente quando for dia 6 de junho que é quando termina o embargo, mas eu assisti esse filme no dia 1º de junho, chama Transformers, o despertar das feras vou ser muito honesta com vocês, esse vídeo não tem spoilers por se tratar de uma cabine eu fui assistir meio assim, sabe, desanimada pensando, ah gente, só porque hoje tá sem nada mesmo legal pra fazer vamos embora, vamos contar pra vocês então como é que é o Transformers mas cheguei lá e foi uma grata surpresa, uma coisa que eu não curti muito é que o filme foi dublado e eu queria muito ver as vozes do Ron Perlman, da Michelle Yeoh, enfim né, porque tava ali com o elencaço e tinha também aquele cara do Sr. Peter Dinklage, eu queria super ver e aí eu cheguei lá, vi um balde de água fria porque eu não vi a assessoria, então não li direito que o filme seria dublado bom, apesar de ter visto, eu não sei se eu vi todos, mas eu vi a maioria deles, né, no cinema e tudo Transformers não é um filme que eu adorava, eu adoro, amo de paixão porém, entretanto, todavia, o desenho animado, a animação faz parte da minha infância todo mundo assistia, todo mundo falava disso, os meninos tinham os carrinhos, enfim e eu achava o mal barato, mas nunca fui fanzoca se bem que nesse filme eu consegui me divertir bastante esse filme se passa em 1994 e a gente vai ver lá no iniciozinho mesmo da história o como que a tal da chave, né, que é super importante pra o tal do Scrooge que é agora o vilão da história, poder dominar os outros planetas então ele vive lá no planeta dele, né, com os amiguinhos lá dos Transformers e tal gente, eu nem sei o nome desse, ó, são os Maximus, os Predacorns não sei nem o que, gente, eu psicografiei aqui, e os Terracorns gente, o que eu botei aqui? Se juntam a batalha entre Autobots e Decepticons entendi tudo, se vocês não entenderam, nem eu bom, é a primeira vez que o Michael Bay, acho que não dirige, né porque é um diretor que eu não conhecia, ele se chama Stephen Cable Jr ele é o diretor desse filme e o protagonista é o Anthony Ramos que fez, em um bairro de Nova York, que eu amo esse filme, ele já fez diversos outros filmes e ele faz ali o Noah Dias, que é um rapaz que tá procurando emprego e a mãe tá com dívida, o irmão é doente e tal ele acaba se vendo numa furada, ao aceitar fazer o seu primeiro roubo ele rouba exatamente um carro, que pra mim foi o melhor do filme, que é o Mirage gente, o Mirage é tudo de maravilhoso ele, pelo menos nessa dublagem foi muito legal, porque ele era muito cariocão e tal, sabe aí eu super me identifiquei, adorei, ele tem umas tiradas muito boas, eu dei boas risadas bom, o que acontece nessa história então, né, do que eu entendi assim do geral não vou saber com detalhes, porque aqui nós somos muito sinceros, né, como sempre sou eles vão então ter essa batalha lá no início e a gente vai conhecer um cara que parece um gorilão ali, que seria o Optimus Primal que é o gorila, que seria o papel na dublagem original do Ron Perlman ele vai, enfim, né, tem esse início onde um deles vai se sacrificar pra o outro não conseguir fugir e eles vão chegar na Terra então vai mostrar isso que está na sinopse, tá gente então por isso que eu não tô dando nenhum spoiler, mas enfim e aí o que vai acontecer nessa história é que eles vão precisar dessa chave e essa chave vai estar num local que vai envolver esse rapaz nessa busca e também vai envolver uma menina que trabalha num museu que é uma estagiária inteligentíssima, se chama Adelena que é o papel da Dominique Fishhart, esquece o nome dela esse é um prequel do filme de 2007 que eu não lembrava muita coisa, pra ser muito sincera mas vendo ali eu acredito que eu tenha assistido a gente tem o Optimus Prime, que seria o Peter Cullen tem a Aina Zorn, esquece o nome dela que é a Michelle E.O. e diversos outros personagens gente, é ação atrás de ação quando você pensa assim, ah, acabou vai vir uma viagem assim, no meio do filme viagem mesmo, que eles vão fazer pra um local e que eu não vou poder dar um spoiler, né mas enfim, é pra um local que é muito divertido da gente ver porque tem até uma conexão aqui com o Brasil eu não vou dizer qual é mas é bem bacana essa viagem que eles vão fazer e tudo que vai rolar durante essa viagem então são descobertas, então envolve bastante de história envolve bastante da história deles pra gente entender por que eles estão morando na Terra por que eles foram pra tão longe do planeta deles qual era a ameaça que eles tinham qual era o grande problema do Scrooge ter, né essa chave como é que essa chave foi escondida então tudo isso é visto nesse filme eu gostei muito, eu acho que passou super rápido quando eu vi assim, as jogadas que tinham os enfrentamentos ali, entre o bem e o mal foram super bem bolados eu gostei bastante da trilha sonora, que era fantástica enfim, acho que todos os atores estão super bem não são atores daqueles que a gente conhece de tudo que é lugar e tal que todo mundo sabe o nome mas eles estão muito bem no papel e a minha nota pra esse filme é de que ele fica entre bom e muito bom porque não é um filme que eu amo de paixão mas é um filme que entregou tudo ali que poderia ter sido entregue se eu falar mais eu vou acabar dando spoiler, gente não sei se se é alguma coisa que eu falei aqui pode ser que seja algum spoiler que não esteja exatamente, né enfim, tô até com medo mas enfim bom, é isso, gente eu assisti, gostei bastante se você gosta de Transformers tem tudo pra adorar esse filme e pra se sentir bem conectado com a história que se passa no ano de 1994 e eles vão precisar dos humanos pra poderem, então, né quem sabe um dia voltar pra terra deles que é o grande sonho deles e os humanos não terem ali a terra dizimada então eles vão somar forças ali contra esse vilão eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo, pessoal tchau 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 tchau